Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal Laços e Tiaras da Genúcia, trazendo mais um passo a passo pra vocês. Então, pessoal, o passo a passo de hoje é desse lindo laço. Olha que luxo! Olha o detalhe dele aqui de lado. Olha que lindo, gente! Então, pessoal, bora lá para o passo a passo. Então, pessoal, vamos lá para os materiais que a gente vai precisar pra fazer esse lindo lacinho, tá bom? Então, a gente vai precisar de quatro pedacinhos de fita. Por que quatro? Porque eu estou fazendo esse laço com fita dupla, tá? Então, a gente vai precisar de quatro pedacinhos desse de fita, medindo 33 cm, tá? Já adiantei aqui, ó, e fiz um ladinho do meu amora. A gente, vamos precisar também de quatro pedacinhos de fita, da fita número 5, medindo 13 cm. Deixa eu pegar aqui a minha fita. Então, cada pedacinho desse de fita mede 13 cm, tá? Quatro pedacinho, porque eu estou fazendo de duas cores. Então, ó, já adiantei, fiz aqui um ladinho do lacinho. Olha que fofo! Tá? Então, vamos precisar de mais de dois pedacinhos com 13 cm. Vamos precisar também de dois pedaços de fita número 9, pra fazer a base do laço, tá? Eu vou fazer o lacinho catavento. Então, cada pedacinho desse de fita está medindo 45 cm, tá bom? E vamos precisar também de uma lonita, pra fazer esse lacinho de lonita gravatinha. Olha que lindo, gente. Já adiantei, já fiz também aqui pra vocês. E vamos precisar também de um aplique e um pompomzinho. Gente, esse pompomzinho foi o mesmo que fiz, tá? Ó. Tem aqueles pompom que a gente compra, já ele pronto. Então, eu recortei, fiz e coloquei uma basinha aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Esse pompom aqui, ele é daqueles pompom, eu peguei de mancheca, esse pompom bem grande, tá vendo? É só a gente recortar e colocar uma basinha embaixo, tá? Bem fácil de fazer também. Então, pessoal, pra fazer esse lacinho aqui, ó, esse lacinho de lonita, tá? Eu usei esse moldezinho aqui, ó, esse moldezinho aqui, ele tem 20 cm, tá? É, pra quem não tem, vocês procuram aí na internet os moldezinhos e faz esse moldezinho igual que eu fiz esse meu de papel, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês mais ou menos. Ó, eu coloquei aqui, ó, o meu moldezinho, tá? Coloquei uns alfinetes. Pra segurar na hora de recortar. Eu gosto desse moldezinho do papel, que ele fica bem fácil a gente recortar, tá vendo, ó? Aí, aqui é só a gente recortar o nosso lacinho, tá? O lacinho gravadinho de lonita. Então, eu fiz isso aqui, ó, é só fechar as pontinhas aqui, colar e está pronto o nosso lacinho, tá? Então, vamos lá para o passo a passo. Vou separar aqui esses pedacinhos de fita. Então, primeiro a gente vai fazer nosso ladinho, o outro ladinho do laço amora. Deixa eu pegar aqui a minha agulha. Então, gente, pra fazer esse lacinho, né, a gente vai dobrar aqui ao meio. Pedacinho de fita com 33 centímetros pra fazer o lacinho amora. Dobrou aqui ao meio. Vocês marcam. Colocam o alfinete aqui mesmo nessa marquinha que a gente fez, tá? Então, eu quero que essa partezinha aqui, ó, rosa fique pra fora. Então, eu vou colocar de frente comigo. Vou pegar essas duas pontas, ó, e vou colocar uma sobre a outra. Já tem vários vídeos aqui do canal mostrando como fazer esse lacinho amora. É o lacinho amora invertido, tá? Então, aqui, ó, coloca aqui e vamos ver se daqui pra cá tem 6 centímetros. Tem que medir 6 centímetros, tá? Vamos aqui, gente, olhar. Tem que medir 6 centímetros. Ó. Faixa mais um pouquinho que tá quase. Então, gente, já tá vendo, ó, medindo 6 centímetros. Não sei se dá pra vocês verem. Pronto. Mediu 6 centímetros, então aqui a gente vai colocar um alfinete mesmo no meio. Então, se é 6 centímetros, o meio vai ser 3 centímetros, não é isso? Calma aí, gente. Deixa eu pegar aqui o meu alfinete. Ó, vou colocar aqui em 6 centímetros. Deixa eu tirar o dedo do meio. 3 centímetros, tá? Então, aqui, ó. Vou aqui e coloco o meu alfinete. Pronto. Colocou no meio do laço. Então, a gente pega aqui, ó, as duas pontinhas. Deixa eu deixar tudo igualzinho aqui, gente, ó. Aqui tem que ficar tudo igualzinho. Ó. Tá? Então, como eu já tenho aqui a marquinha, onde eu furei aqui com alfinete, vai ser aqui 3 centímetros. Então, feito isso... Deixa eu arrumar aqui meu alfinete. Feito isso aqui, ó, marcou, tá? O meio. Vou pegar essa pontinha aqui, ó. E vou trazer pra cá, unindo, junto com esse alfinete aqui, ó, do meio que a gente fez. Colocou tudo igualzinho. A gente vira o nosso lacinho. Dá uma arrumadinha nele aqui, ó. Então, feito isso aqui, eu vou pegar essa partezinha de baixo. E vou trazer aqui pra cima, ó. Bem fácil, tá vendo? Tá aqui embaixo, pega ele e traz pra cá, ó. Unindo alfinete com alfinete, tá? Ó, tem que ser junto com esse alfinetinho aqui de baixo. Deixa tudo igualzinho. Ó. Deixou tudo igualzinho aqui, ó. Ó. Alfinete com alfinete. Agora, é só a gente alinhavar, tá? Vou pegar aqui o meu biquinho de pato. E vou colocar aqui, hein, pra segurar. Sempre arrumando na hora de alinhavar. Olha, já. Pra ficar assim, ó. Olha, bem certinho aqui, tá? Então, pessoal. Eu gosto de dar dez pontinhos nesse amor, tá? Porque eu gosto de pegar pra alinhavar antes dessa pontinha aqui, tá? Se vocês forem alinhavar pegando aqui primeiro essa pontinha, vocês dê oito pontinhos, certo? Então, como eu vou começar aqui fora, então, eu vou contar como um, né? Dois. Três. Quatro. Sempre arrumando aqui, hein. Quatro. Cinco. Seis. Já posso tirar o meu biquinho de pato. Oito. Nove. Vem. E dez, gente. Dez pontinhos com esse último aqui fora, tá? Dez pontinhos. Lembrando, se vocês fizerem começando no início, da pontinha é oito pontinhos. Eu gosto de dar dez pontinhos, que é pra o lacinho ficar bem fechadinho aqui, ó. O lacinho amora. Tá? Eu acho que fica bem legal. Então, aqui, ó. É só a gente puxar aqui, ó. Olha. Olha que fofura que fica o lacinho amora. Posso tirar aqui o alfineto. E aqui é só a gente dar o nosso nozinho. Ó. E aí. E aí. E aí. Feito isso aqui, é só a gente unir agora os dois ladinhos do nosso amora. Gosto sempre de unir costurando. Venho aqui, passo a minha agulha pra baixo, volto com ela aqui novamente, ó, unindo as duas pontinhas. Venho aqui novamente, só o coxurando, gente, até o final, tá? Até chegar aqui na última pontinha do laço, ó. Nossa, eu furei meu dedo. Então, venho aqui, ó, o último ladinho agora do amora. Por último aqui, vou passar a minha agulha aqui por baixo e dar o nosso nozinho aqui, ó. Gente, esse lacinho amora é muito lindo, muito fofo mesmo. É, combina com vários lacinhos, tá? Posso recortar aqui. Ó, gente, olha como está pronto o nosso lacinho, tá? Muito fofinho mesmo, tá vendo? Então, pessoal, vamos agora fazer o nosso lacinho pequenininho, lacinho de lá, tá? Vou mostrar pra vocês como foi que eu fiz esse lacinho. Já tenho aqui também no canal, mostrando como fazer esse modelinho aqui, ó. Então, vou passar aqui um pouquinho de cola. De um pedacinho de fita. Então, gente, passei a cola na fita errada, mas vamos lá. Então, como eu quero que essa partezinha cinza fique mais do que a rosa, tá? Ó, a gente cola aqui por cima da fitinha rosa, deixando esse espacezinho aqui, ó. Tá vendo? Esse espacezinho da rosa, certo? Então, feito isso aqui, é só a gente unir as duas pontinhas. Aqui, ó. Esperar um pouquinho secar. Feito isso, muito facinho, né, gente? É o lacinho gravatinho, muito facinho mesmo de fazer. Aqui é só alinhavar no meio, tá? Vocês dobrem aí pra marcar o meio. Eu já tenho mais ou menos uma base, então, vem aqui. E eu vou alinhavar. Gosto de começar de baixo para cima. Gente, esse lacinho é muito fofinho. Pra fazer o pazinho para as princesinhas, viu? Um charme. Olha, está pronto o nosso lacinho. Deixa eu dar mais um nozinho aqui. Olha, gente, que fofura. Então, vou pegar aqui um pedacinho de fita, tá? Recortei aqui da fita número 5. Pra fazer o acabamento do lacinho aqui no meio. Deixa eu cortar aqui esse pedaço de fita, de linha aqui, que está sobrando aqui, ó. Gente, furei meu dedo com a agulha, ó. A gente tá sangrando. Então, vem aqui, ó. Passo mais um pouquinho de cola. E está pronto o nosso lacinho. Olha que fofura, gente, que fica, tá vendo? Então, vou colocar aqui um alfinete, não. Um biquinho de pato pra segurar aqui, ó. Seca aí, enquanto a gente faz o outro, a base do laço. Então, vou pegar aqui o pedacinho de fita, né? Os dois pedacinhos de fita. Eu fiz esse detalhezinho aqui também, ó. Igual que eu fiz no lacinho gravatinho aqui, ó. Tá? Então, vou pegar aqui, deixa eu separar aqui esses, pra ter mais espaço. Então, gente, esse lacinho aqui gravatinho é bem simplesinho de fazer, tá? Dá pra fazer assim ao modo. Então, eu vou pegar aqui, ó. Pedaço daqui de fita. Vou colocar esse pedacinho pra baixo. Pego ele, pego essa última ponta e giro pra cá. É bem facinho de fazer mesmo, né, gente, ó. Pegou o pedacinho de fita, colocou pra baixo. Pega a outra e coloca pra cima. Deixa eu colocar aqui, pra ficar melhor. Então. Como vai ficar. Tá vendo? Só vocês dão uma ajeitadinha aqui nas pontinhas. Dá uma dobradinha aqui pra marcar o meio. Ó. Esse lacinho que eu tava vendo também, já tem aqui no canal. Mostra como fazer, né? Em vários lacinhos. Eu gosto muito de usar esse modelinho desse laço para a base dos laços. Eu acho ele muito lindo. Então, gente, marquei aqui ao meio, ó. Tá vendo a marquinha? Agora é só a gente alinhavar. Deixa eu pegar aqui a minha agulha. E vamos alinhavar. Mesmo aqui na marquinha que a gente fez. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez pontinhos. Então, pessoal, aqui, ó. É só a gente agora dar o nosso nozinho. Nosso laço catavento. Olha como fica bem fofinho. Tá? Dez pontinhos. Olha como fica. Vou aqui com minha agulha. E o nosso lacinho está pronto. Eu vou fazer uns cortezinhos aqui, tá? Na pontinha. Deixa eu ver como vai ficar aqui. Então, essa pontinha tá bem maior. Vou cortar aqui arredondando a nossa pontinha do laço. Vou cortar aqui do outro lado também. Tá aqui meu isqueiro. É só agora a gente selar as pontinhas. E agora é só a gente colar o nosso lacinho amora. Por cima da nossa base. Ó, gente. Como fica lindo. Tá vendo, ó? Passar a minha linha. Costurando. Vou trocar aqui minha agulha, porque está acabando a linha. Então, aqui agora é só a gente encaixar o nosso lacinho. Que a gente fez, né, gente? Com a alunida. Vamos passar aqui um pouquinho de cola. Vou usar a cola de silicone mesmo. E aqui é só a gente encaixar e arrumando o nosso lacinho. Olha. Olha que fofura que está ficando, pessoal. Então, além de eu colar, eu gosto também de costurar. Dar umas voltinhas, tá? Eu vou passar, colocar o biquinho de pata aqui pra vocês. Adiantar um pouco o vídeo. Senão o vídeo vai ficar muito longo. Já está com 20 minutos. Então, eu vou colocar e já já volto. Então, pessoal. Já voltei aqui, ó. Já colei. Costurei, também tem uma linha aqui, ó. Costurei aqui. Já coloquei também o meu biquinho de pato. Já tentei um pouquinho o vídeo pra vocês, tá? Agora, a gente vai colocar a fitinha no meio pra fazer o acabamento. Passar um pouquinho de cola. Como eu vou colocar no meio o aplique, né? Com a bonequinha. Eu vou fazer o acabamento aqui mesmo. Então, eu vou passar aqui, ó. Minha fita por dentro do bico de pato. E vou fazer o acabamento aqui na frente. Tá? Colando aqui, ó. E sempre dando a arrumadinha no laço. Olha que fofura, gente, que está ficando. Esse laço é muito lindo. Gente, eu vi esse lacinho no canal. É, laços da Jo, tá? Ela explica super bem também. Eu achei muito lindo e resolvi trazer aqui pra vocês. Olha que fofura que está ficando, gente. Olha que lindo esse laço. Vamos esperar a saca aqui um pouquinho. E agora, a gente vai colar o nosso lacinho gravatinha de lado. Tá? Deixa eu dar uma apertadinha aqui pra secar. Olha que lindo. Vou passar aqui um pouquinho de cola. Nosso lacinho gravatinha na fita número 5. Passar aqui um pouquinho também. Já vou passar nesse, que é pra ir secando a nossa cola de silicone. Vou pegar essa partezinha aqui, ó. Com um detalhezinho rosa e vou colocar pra cima. E aqui é só a gente colar no nosso lacinho. Olha, gente, que coisa linda. Então, vou apertar aqui, ó. Esperar secar. Vamos colocar também do outro lado. E esperar secar um pouco, né, gente? Que a cola de silicone sempre demora um pouquinho pra secar. Vou esperar secar um pouquinho, tá? Olha, gente, já estou coladinho aqui, ó. Já secou. Então, pra gente finalizar o nosso lacinho, a gente vai colar o pomponzinho com o aplique, tá? Eu já também colei o meu aplique no pomponzinho. Então, eu vou passar aqui, ó, cola. Esse pomponzinho é bem facinho de fazer, gente. A gente vem aqui no meio do laço. E é só colar o nosso aplique com o pomponzinho. Olha, pessoal, que coisa linda que ficou. Olha que luxo. Esse lacinho amora. Olha que lindo. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi desse lindo laço. Espero que vocês tenham gostado, tá? Não esquece de deixar o joinha. É, você que ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva. Então, pessoal, tchau, tchau e até o próximo vídeo.